E aí, tudo bem? Eu vou fazer um programa falando sobre a morte, mas não é a questão, é a questão legal da morte, né? Então, para isso, eu vou convidar um advogado que conheça bem direito de família e todas as questões da morte, né? Testamento, bens, divisão, isso e aquilo, vontades do morto. Tanto é que o título do programa vai ser As Vontades do Morto, né? Pode parecer, a princípio, estranho, mas vai ser muito interessante porque vai esclarecer uma série de coisas que a gente tem dúvidas. Pode minimizar uma série de problemas depois de cada um de nós morrer, né? Deixar para as suas familiares uma série de coisas a serem resolvidas que poderiam ter sido resolvidas antes. Então, para isso, eu conversei já com um advogado que conhece bem direito de família e ele pediu que eu formulasse essas perguntas para ele com antecedência para que ele possa verificar ou trazer um embasamento jurídico ou então aquilo lá que está a jurisprudência sobre isso para poder fundamentar todas essas coisas que nós vamos conversar. Então, estou pedindo auxílio para vocês também dúvidas que porventura vocês tenham passem essas dúvidas para mim façam essas perguntas que eu vou repassá-las para o advogado para que ele prepare algum material para o dia que a gente fizer a entrevista a gente possa responder. Entenderam? Então é isso. Eu vou formular as minhas porque eu já tenho muitas aqui na cabeça e gostaria também do auxílio de vocês no sentido de que a gente possa atender quase todo tipo de formulações a respeito desse acontecimento da vida, né? todos nós vamos passar um dia por esse acontecimento que é o fenômeno da morte física, né? Então é isso aí. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fico aguardando aqui, tá bom?